Fala gente, voltamos aí com mais um episódio de Tactical P. Destiny Que foi bem movimentado aí nesse último episódio e a animação voltou a ficar muito, muito top Fora várias outras coisas que apareceram aí que levam a gente a fazer um bando de novas teorias E bom, quem entrou aqui não sabe nada da história, é basicamente um humano e uma alien Que fizeram um pacto pra tentar deter criaturas que estão tentando destruir a terra Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro Você ganha muitos vídeos extras aí, já tem mais de 400 acumulados toda semana Eu lanço mais 4 a 5 novos, tem uma variedade enorme de conteúdo, um bando de quadros Tem lives também, impressões semanais, review top, tem muita, muita coisa E o mais importante, você vai estar me ajudando mais ainda a não depender da monetização do YouTube Então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado E quem não puder, sem problema, só dá um like aí Que já dá uma baita de uma ajuda e se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda, até pra não perder As impressões semanais de TAC-TOP E bom gente, vamos lá O que eu tô rolando aí? Bom, o episódio 4 foi basicamente um episódio de treino Então eu acabei nem falando muito dele A animação não tava tão primorosa também Não tava ruim, a animação nesse anime nunca tá ruim Mas não tava das mais primorosas como tava em outros episódios E eles se focaram basicamente aí em ensinar o protagonista A como controlar, no caso, e ajudar a music art dele No caso que ele fez um pacto aí A conseguir lutar melhor Então os dois tão se entendendo aí ao longo do tempo Mas não explicaram de forma tão técnica aí Tipo, tudo que ele pode fazer pra ajudar Isso ainda é um tanto quanto confuso, vale dizer Mas ela com certeza funciona melhor Com a direção dele no local lá Ele guiando ela com o que fazer Ele consegue afetar o cavalo de batalha também Mas precisa de mais detalhes quanto a isso Como eu falei, tão tanto quanto ambíguo As explicações aí de como exatamente isso funciona Mas bom, nesse novo episódio o mais interessante É que apresentaram novas music arts E elas, no caso, não tem um condutor Tem várias dessas por aí Que no caso se tornaram music arts Mas não fizeram um pacto com o condutor Então isso lembra bastante o sistema de jogo Onde tem várias music arts livres lá E você vai poder fazer pacto com várias delas Fazer um time de music arts pra você Porque elas batem mais com o jogo Alguns até quando descobriram que essa aí No caso, que inclusive corou Igual o diabo pro protagonista Quando ele elogiou o nome dela e tal Então muita gente já começou a shippar eles ali Pô, ela corou pra caramba Ele corou muito mais do que a outra Ela corava Então dá pra shippar já Mas a questão É que essa aí não tinha Um condutor Inclusive até essa outra music arts Fala pro protagonista Pra ele tomar ela pra si Então aparentemente é um negócio que é possível Alguns cogitaram se ela realmente ia se juntar Ao time do protagonista Só que a questão é que na opening Não mostra ela Então será Que ela vai se juntar a ele Ele vai fazer um pacto com ela também Ele pode fazer um pacto E ela acabar morrendo Aí justificaria ela não aparecer na opening Mas é estranho No caso, se ela fosse entrar mesmo Pro time do protagonista Devia ter algumas cenas com ela Tudo bem que A Destiny seria a principal No caso, o nome dela tá no título da obra Basicamente é Tacto P Destiny Mas a questão É que isso aí levantou muitas novas possibilidades Ele pode realmente fazer pacto Com outras music arts Só que se uma só Já tá quase matando ele No processo Imagina duas Embora ele não tenha feito o pacto De forma normal com a Destiny Então Tem muita coisa pra explicar ainda Com certeza Porque essa aí Fica sem energia rápido No mesmo modelo da Destiny A Destiny também Não dura tanta energia dela Porque ela tá consumindo a do protagonista O protagonista tava caindo Basicamente lá sem energia já Em uma parte da luta desse episódio Ela até admirou ele por isso Ele não queria nem saber lá Tava em perigo e tudo mais E continuava lá Executando o plano dele Com a Destiny Essa aí inclusive Que salvou a pele dele E ela acabou Meio que se apaixonando por ele Deu essa impressão Pelo menos ali Ela é bem legal Ela usa um escudo lá Não é tão overpower Contra a Destiny Na verdade Nenhuma parece Tão overpower Contra a Destiny Até o momento Ela é muito mais espalhafatosa Os golpes dela Inclusive Essa aí parece ser a vilã A vilã histórica Com esse louro aí Ficou muito óbvio Na verdade Se eles na verdade não forem Os vilões da história Vai ser um plot twist Porque nesse episódio Esses dois aí Porque eles deram carona Pra eles Pra ir até uma cidade Lá próxima Que eles queriam Esse cara aí Tá muito Muito descarado Que ele tá planejando Alguma coisa E eu acho que essa Aí era a responsável Que chamou Aquelas criaturas Pra atacarem a cidade Lá inclusive Quando acabaram Ferindo lá A amiga de infância Do protagonista E ela virou a Destiny Então eu tô achando Que esses dois aí São os vilões Da história Mas a gente vai ter Que esperar um pouco mais Pra comprovar realmente isso A questão É que essa aí Acabou ajudando na batalha E ela é muito Muito louca Nossa senhora É aquela Que ela é psicopata Mesmo Mas é interessante Pra ver que As music arts Não necessariamente Tem essa personalidade Robótica Da Destiny Embora Caso alguns definam A personalidade dela Como interesse por comida Tem umas cenas engraçadíssimas Continua tendo Dela com comida Esse episódio aí Ela tava admirando O diabo do pudim Ou seja lá O que for aquele negócio Inclusive a reação dela Quando ela come É muito engraçada O modo que ela come Também até o protagonista Fica reclamando Pô não come assim Tá Falta educação Come igual um cachorro Mas ainda assim Essa personagem Tá divertida Do modo dela Mas tá Mas até o cara comenta Que a personalidade dela Como music arts É um tanto quanto esquisita Não é normal Então Alguns que achavam Que toda music arts Era assim Não Elas tem personalidades Que lembram de humanos São bando de aliens Basicamente Que vieram de um cristal A alien E aí o cristal reage com música E cria elas Então Alguns acham que isso Não é ser alien Tudo bem gente Mas vieram de um cristal Que veio do espaço Porque as ou São geradas através do cristal Então A questão é que tem várias music arts E cada uma delas Tem uma personalidade Completamente diferente Como a gente tá vendo ali E bom Essa aí Ficou lutando lá Do protagonista Tava implicando com ele Inicialmente lá Meio nervosa com eles Mas acabou se aliando a eles Na luta Contra várias criaturas Tava atacando o trem Que eles tinham embarcado lá As sequências de luta Ficaram muito legais As coreografias A animação Voltou a ficar bem Acima da média Por causa desse episódio Tinha até caído um pouco No anterior Mas nesse Nossa Teve uma sequência lá Sensacionais Várias e várias E bom O final lá Inclusive com essa Usando o poder dela Que tá nas pernas Bem doido Mas de novo A dessa ainda parece No caso mais apelona Que ela Que ela consegue fazer Com aquela arma maluca Dela Que vira uma espada Vira uma arma E etc Mas essa aí Não parece fraca também Ela acabou com uma criatura Forte pra caramba Lá Como se não fosse grande coisa Se fosse moleza pra ela Então eu creio Que ela pode ser o boss final Contra quem A heroína lá Destiny vai ter que lutar No último episódio Ou penúltimo E etc Então é uma possibilidade No caso dá pra começar A levantar várias teorias De novo esse anime é original Então a gente não sabe Pra onde vai Essa é a graça Então você pode ficar Teorizando um bando de coisa aqui Inclusive alguns Tavam teorizando Que essa ia se juntar O time do protagonista Virar mais uma music art Tudo bem Mas se ele já tá apanhando Pra ter uma só No caso que Vai matando ele A não ser que ela Faça uma ligação com ele E aí não sugue ele Igual a Destiny suga Fica Eu sei isso Fica horrível Falando assim né Tá bom Sugando a força vital Como a Destiny suga Gente dá pra maldar Da mesma forma Honestamente Não importa se eu falo Um complemento pra suga Ou não Fica ruim igual Trena Trena também dá pra maldar Tudo que eu falo Dá pra maldar Impressionante Bom de qualquer forma A questão É que talvez Ela funcionasse de forma diferente Porque o outro condutor Lá não sente nada Quando essa aí Tá lutando Então com certeza O protagonista Não é normal O que tá acontecendo com ele Mas será que ela vai se juntar a eles? Esse cara por exemplo Falou que ela não é mais necessária Dispensou ela Porque provavelmente Quer fazer alguma caca Se ela tivesse envolvida Ela ia atrapalhar Por isso que eu acho Que ele dispensou ela Mas a questão é que Agora ela tá livre Ela gostou do protagonista Nessa cena aí dos dois Quando ela ajuda ele lá No caso Ele acaba elogiando o nome dela Ela achou bonito o nome dela E depois disso Ela cora pra caramba Fica toda coradora lá e tal Você fica Nossa, o que é isso? Assim fica fácil pra deschipar Porque Conhecer a regra, né? Se corou Dá pra shipar Não tem como Então Ela parece que Se apaixonou por ele lá Só por aquilo Ele não falou nada demais Na verdade O protagonista dessa série É bem grosso É até um ponto Que fica difícil Às vezes simpatizar com ele De tão grosso Que ele é com todo mundo Mas a questão É que abriu a possibilidade De ele ter mais music arts Mas se vai acontecer ou não A gente vai ter que esperar Pra descobrir Mas Essa aí foi dispensada Então Talvez Vamos aguardar aí Mas a Destiny é a principal Isso não vai mudar Porque Na opening Só aparece ela praticamente Então Deixa bem óbvio A não ser que não queiram spoiler Vai ter esse tipo de coisa Mas não queriam spoiler Com a opening Então Deixaram sem As outras music arts Talvez ele vá ter várias Até o final do Anime É uma possibilidade Também Mas não tem nada Comprovado por enquanto Só que esses aí Devem ser os vilões Finais aí Da história Que tão causando Vários problemas aí No caso Pelos locais Onde eles estão passando Mas isso aí A gente vai ter que confirmar ainda De qualquer forma É basicamente isso O anime continua bem divertido De acompanhar A história é particularmente Simples com certeza Mas pra quem quer Um anime de ação Muito bem animado E que te leve a bolar Várias teorias Com certeza Pode valer a pena Dar uma chance pra esse E bom gente É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Inscreva no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo vocês E eu vejo vocês E eu vejo vocês E eu vejo vocês